Arroz soltinho, feijão desmanchando. Beijo, Dona Lini! Quem não conhece, depois vai procurar. Não, hoje não teremos feijão, mas teremos um arroz no ponto perfeito que muita gente não consegue fazer bem soltinho. Vamos lá? Pra fazer essa casa ficar cheirosa, aquele cheirinho de refogado de mãe e de vó, sabe? Vamos começar colocando na panela o óleo. Em seguida, cortar o óleo bem picadinho. E deixar ele dourar bem. Não, eu não vou colocar cebola. Sabe por quê? Quer colocar? Pode colocar. Mas sabe o que eu não vou colocar? Eu gosto de fazer o arroz e que ele dure uns três dias, pelo menos, na geladeira. Eu gosto de comer aos pouquinhos. Aqui em casa a gente faz uma panelinha desse tamanho, dá por três dias tranquilo. Então, se você colocar a cebola, a tendência dele a azedar é maior, porque a cebola contém água. Então, eu tiro a cebola do meu refogado. Mas se você quiser, pode colocar. Tempo aqui, ó. Tempo! Ficou brava? Ai, três dias o arroz na geladeira. Pois é. Eu tenho dois filhos, você não sabe. O Luca e o Felipe. E dá muito trabalho, é uma correrinha maluca. Então, eu faço comida, deixo na geladeira e vou esquentando aos pouquinhos. Beleza? Nosso caso é assim também? Refogou tudo muito bem. Agora, nós vamos acrescentar o arroz. Sem lavar. Espero que minha mãe não esteja assistindo esse vídeo. Senão, ela vai querer me matar. Quando eu lavar em casa, eu falo que eu lavei. Gente, hoje em dia não precisa mais lavar o arroz. Às vezes, antigamente lavava porque ele vendia em sacos, assim, ficava meio aberto e tal. E as pessoas acham que quanto mais lavar, vai sair aquela água branca. Aquela água branca é sujeira. Não! Aquela água branca é o amino do arroz que está desmanchando. E se você lavar, ele só vai reduzir de tamanho. Quanto mais você lavar, mais água branca vai sair. Então, não precisa mais lavar o arroz. Quer lavar? Tá bom. Não vai ficar tão soltinho. Chegou a hora da dica para deixar o seu arroz no ponto certo. Essa é uma das dicas, ó. Anota aí. Nós vamos fazer o quê? Refogar bem o arroz. Ou seja, selar ele com o refogado, com o óleo. Você vai fazer uma camadinha protetora em volta dos grãos e vai fazer, vai diminuir, na verdade, a quantidade de amido que vai sair do arroz para a água. Ou seja, ele não vai ficar muito empapado, né? Nada empapado, na verdade. Vai ficar bem soltinho. Não vai ter aquele amigo so... amigo? Aquele amigo vizinho, sabe? Olhando essa receita, não. Aquele amido solto na água que vai fazer o seu arroz empapar, tá? Então, sela muito bem por uns dois minutinhos ali até ficar tudo bem soltinho. Quando eu comecei a preparar o meu refogado, eu já deixei uma água esquentando, tá? A gente precisa dessa água fervendo, bem quentona. Essa é uma outra dica para o seu arroz ficar bem soltinho. Se você colocar água fria aqui, ah, esqueci de colocar para ferver, desliga o refogado, deixa a água ferver e volta à receita. Se você colocar água fria, você vai fazer o quê? Vai começar a cozinhar devagarzinho. O arroz vai ficar de molho naquela água fria até ela ferver e vai começar a soltar o amido e aí depois vai ficar papo. A proporção de água que eu uso é sempre assim. Uma quantidade, uma xícara, vamos falar em xícara. Uma xícara de arroz para duas de água, tá? Pelo menos, vai depender muito da panela que você está fazendo, vai depender do seu fogão, se é mais forte ou mais fraco. No final eu vou te explicar o porquê. Tempere com sal. E misture. Agora você vai precisar experimentar essa aguinha aí do seu arroz, porque o sal é a gosto, né? Pega um pouquinho da água, cuidado para não queimar as mãos, coloca na palma da mão e experimenta. Ou se quiser usar uma colherzinha, fica à vontade. A água tem que estar temperadinha, salgadinha, bem saborosa. Por enquanto, nós vamos deixar o arroz cozinhando sem a tampa, em fogo baixo. A hora que a água reduzir, formar algumas borbulhas grandes assim, na altura do grão, você vai perceber que a água reduziu, você vai fazer o quê? Dá uma mexidinha no arroz para dar uma soltadinha nele, aí coloca a tampa em fogo baixo. Aí ele vai terminar de secar, sempre é importante dar uma fuçadinha assim com a colher, ver se tem água no fundo, até ele secar completamente. Se precisar, nesse momento, terminou de secar a água, perceber que o arroz, o grão ainda está um pouco duro, acrescenta um pouquinho mais de água quente, deixa sempre um pouquinho lá do lado. Ai, Fê, mas você fala que as quantidades estão embaixo do vídeo e são certinhas. Falo. Mas o que acontece? Se o seu fogão, a sua chama do fogão for muito forte e a panela fina, por exemplo, essa água vai evaporar mais rápido e aí vai dar um menor tempo de cozimento. Então ela foi embora e não ficou ali no arroz da nossa receita. Então vai evaporar água demais e vai ficar duro. Então você precisa acrescentar um pouco. Se o seu fogão for lento, esse tempo de cozimento vai demorar muito, né? E aí você vai ter um arroz empapado, então preste atenção nisso, tá? Olha que delícia, bem soltinho, não dá nem pra mentir, né? Só mexer um pouquinho um garfo já dá pra perceber. Você enxerga até os temperinhos, o alho ali douradinho no meio. Eita, alarme no meio da receita. Sorry. Corta. Agora é acompanhar esse arroz aqui com um ovinho frito, uma farofinha de bolacha. Não sabe fazer? Tem receita aqui no canal e tem muita coisa boa também pra você assistir. Espero que você tenha gostado. Se gostou, vai fazer um arroz soltinho aí na sua casa? Já deixa o like aqui pra gente, tá bom? Um beijo. Até a próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho